Música Bom dia, estamos no ar com o Plan Notícias desta sexta-feira. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam na próxima segunda-feira. Interessados em participar do exame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, tem até o dia 16 de junho para fazer o cadastro no site do Inep. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 21 de junho. E agora vamos à previsão do tempo para sexta-feira. Música Em Poços de Caldas, o dia começou ensolarado. Durante todo o dia, o tempo segue firme. A umidade relativa do ar varia entre 53 e 95%. A temperatura mínima é de 11 e a máxima é de 20 graus. Já em Caldas, a mínima é de 10 e a máxima é de 21 graus. A tarde segue de sol sem nuvens. Já em Botelhos, a umidade relativa do ar varia entre 56 e 100%. A mínima será de 11 e a máxima é de 21 graus. E o Cine, na unidade de atendimento integrada em Poços de Caldas, oferece oportunidade de trabalho para esta sexta-feira. São vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade. Acompanhe algumas disponíveis para hoje. Auxiliar de cozinha, motorista, pedreiro, porteiro e auxiliar administrativo. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Não saia daí! Música 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 Música